Quando tu passas por mim Também passam saudades cruéis Passam saudades de um tempo Em que a vida eu vivi a teus pés Quando tu passas por mim Passam coisas que eu quero esquecer Beijos de amor e fiéis Juras que fazem sofrer Quando tu passas por mim Passa o tempo e me leva pra trás Leva-me um tempo feliz Ao amor onde o amor foi demais E eu o que só fiz te adorar E de tanto te amar Guardei mágoas sem fim Hoje nem olho pra trás Quando tu passas por mim Quando tu passas por mim Quando tu passas por mim Ao amor onde o amor foi demais 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 Ao amor onde o amor foi demais